Inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês o convite por estar aqui com vocês, ainda que através de vídeo. E, inicialmente, gostaria de ressaltar um aspecto, ligado à nossa vida, que seria que cada momento dela, seja na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice, vamos ter questões pertinentes a elas. Porém, a gente tem que sempre considerar que, além das semelhanças intrínsecas a cada uma dessas etapas, sempre vão estar presentes os contextos em que elas se apresentam, em função de características que são socioculturais, referentes ao indivíduo e ao grupo, tais como nacionalidade, nível socioeconômico, religião, maior ou menor nível de liberdade de expressão e outros. Portanto, quando vamos falar da adolescência de uma forma específica, isso implica, de imediato, na pergunta de qual adolescência nós estamos falando. Nós estamos falando da adolescência do Sudão, da Somália, do Nordeste do Brasil, do Sul do Brasil, da Zona Sul do Rio de Janeiro ou da adolescência da periferia, da comunidade. Porque em cada uma delas, as questões dos adolescentes vão adquirir roupagens próprias. O termo adolescente, ele tem a origem, no latim, adolescere. E contém em si um duplo sentido, um duplo significado, que ao mesmo tempo é crescer para e adoecer, enfermar. Assim, da mesma forma como ele aponta uma caminhada para um lugar, a vida adulta, ele também faz uma referência às dores desse processo de crescimento, dores físicas e emocionais. Mas a gente não pode nunca excluir o peso da infância como um precursor de um ingresso na adolescência. E aí eu acho que cabem aqui algumas referências para que isso fique mais nítido. O desenvolvimento cognitivo, ou seja, a capacidade de aprender, ele vai se fazer de uma forma descontinuada, ou seja, por etapas e etapas que são qualitativamente distintas. Assim, um bebê, quando nasce, ele vai se adaptar ao meio ambiente, através daquilo que a gente chama de mimetismo, ou seja, por imitação. Ele imita a pessoa que está tratando com ele e, por imitação, ele vai se constituindo como sujeito. E, além disso, ele começa a desenvolver uma capacidade que é a de permanência do objeto. Ou seja, quando o bebê vê um objeto que está presente a ele, esse objeto existe para o bebê. Mas se esse objeto é retirado da frente do bebê, é como se ele não existisse mais. Acabou aquela existência. Com o passar do tempo, ele vai conseguindo adquirir esse sentimento de permanência do objeto, ou seja, aquele objeto, mesmo que ausente, continua tendo já uma representação simbólica dentro da mente do bebê. Entre os dois e os sete anos, ele já vai adquirindo mais desenvolvidamente essa, não é mais só a representação, é uma função simbólica. O que isso significa? Ele começa a poder fazer associação entre um som e a representação psíquica do que esse som tem. Por exemplo, se você fala um cão, ele vai formar a imagem dele, na mente dele, a imagem de um cão. Mas é interessante ressaltar que essa relação entre um significante e um significado, que forma esse signo, ela não é radical, porque ela está inserida dentro de um contexto linguístico. Ou seja, o bebê está aprendendo uma língua. O que isso quer dizer? Se vocês falarem para esse mesmo bebê a palavra dog, não vai ter o menor significado para ele, porque ele não tem esse código linguístico que relaciona esse som dog com a imagem, a representação mental, cachorro. Além disso, o bebê começa também a desenvolver um tipo de pensamento intuitivo. Ou seja, por repetições da mesma experiência, ele começa a generalizar aquilo como uma verdade absoluta. Nesse momento, ele vive também o predomínio da imaginação e do pensamento mágico. Ele tem uma visão egocêntrica da realidade, ou seja, ele vê a realidade apenas pelo ponto de vista dele. Então, se vocês levam a criança a um teatrinho, ele vai sair de lá dizendo ah, não, tinha uma bruxa, bruxa, queria pegar o menino. Vocês podem até dizer para ele não, não existia bruxa. Era um teatrinho. Isso não faz muito sentido na cabeça dele, porque para ele, nessa realidade fantástica, mágica, existia uma bruxa. A bruxa estava lá presente. A partir dos sete anos, até os onze, o desenvolvimento vai caminhando em direção a uma forma lógica de pensar, mas ainda não de uma forma abstrata. a criança passa a usar esquemas de pensamento lógico e vai deixando aquela lá, o pensamento intuitivo e começando a desenvolver o que a gente chama de um raciocínio lógico indutivo. Ele começa a, por experiência, deduzir as questões. Quando chega aos onze anos em diante, aí sim, as operações formais e abstratas já vão se fazer no presente. Ele já é capaz de deduzir conclusões a partir apenas de hipóteses. Ele pode pensar conceitos, ele flexibiliza alternativas e já consegue elaborar valores e aprender figuras de linguagem, como uma metáfora e uma metonímia. Por que que eu estou falando desse pedaço da vida da infância? Porque a importância dessas etapas em relação às situações traumáticas que, se ocorridas em uma determinada fase, poderiam ter um desfecho diferente se fossem ocorridas em outras. E as vivências traumáticas da infância vão comprometer em maior ou menor grau o processo adolescente. Eles não se constituem uma característica desse, mas, sem dúvida, comprometem a vida, o processo da própria adolescência. Afinal, ninguém chega na adolescência de forma idêntica. Assim, dentro de uma mesma determinada realidade grupal, é sempre imprescindível considerar a história individual de cada um. Tomando agora em consideração as alterações físicas da adolescência e alguns aspectos da realidade atual que nos é comum, podemos, dentro de uma aproximação generalista, utilizar a concepção, hoje, bastante difundida, do adolescente como um aborrecente. é interessante porque isso implica uma modificação na forma de olhar para o adolescente. Até a década de 50, os adolescentes eram vistos como pessoas razoáveis e dedicados ao preparo para a vida adulta. porém, a partir da década de 60, em função de alterações nas estruturas sociais consequentes a inovações tecnológicas, exigências do mercado de trabalho e de consumo, o marketing, através da mídia, passou a veicular como referência estética à imagem do jovem bonito, desembaraçado, esperto e inovador em contraponto ao velho, como conservador, antiquado, superado, feio, desagradável, uma exaltação ao novo, à inovação através da rebeldia. Até então, esta estratificação estética por faixa etária não se fazia presente. Crianças e jovens conviviam em seus afazeres diários como os adultos e o que não só possibilitava, como alimentava e fortalecia o sentimento de integração, identidade e compromisso em relação à comunidade. Com a introdução dessa nova estética, os jovens são, vamos botar aspas, empurrados, lançados para uma identidade de grupo e aí transformados em aspas, rebeldes da inovação. Viram sujeitos arredios, mal-humorados e com um olhar de estranhamento dos que diferem deles. O sentimento de pertencimento à comunidade se diluiu e deu lugar ao de grupo, turma. A cultura, apesar de ser apenas uma criação social, ao condicionar um tempo e local, ela ganha um status de uma verdade absoluta, configurando em seu entorno uma realidade gravitacional centrípeta, na qual o próprio exercício da crítica custo-benefício se torna bastante difícil, se não mesmo tratada como um saudosismo ou politicamente incorreto. Assim, o que temos hoje? Um modelo que induz a aborrecência. na vida, nós somos todos instados a cumprir papéis e os nossos adolescentes não fogem da regra. Assim, o papel que é atribuído aos adolescentes e é cobrado deste modelo atual é a importância de pertencer à sua turma, ser descolado, ter como finalidade a diversão, transgredir regras, ser disruptivo e irritadiço. Tudo isso é colocado como uma coisa tão natural que o próprio sujeito adolescente se induz a esse comportamento. Porém, dentro deste papel, também se inserem questões relativas ao processo físico e emocional no trajeto para a identidade adulta. O surgimento da sexualidade adulta dentro de uma defasagem corpo-mente, onde o corpo anda mais rápido que a mente, o inverso que acontece na verice, leva os interesses eróticos e românticos da adolescência com frequência a frustrações e a decepções amorosas, provocando, então, reações de reclusão em casa e paixões patônicas. Na sua luta pela independência, porém, ainda sem a possibilidade concreta desta, reagem aos pais, mas se, aspas, abrigam na dependência grupal. Nessa busca, a insegurança e o medo são ocultos, por uma negação onipotente. Tudo vai dar certo, nada vai acontecer, e em sua necessidade de afirmação, os riscos se sucedem. pois, apesar da capacidade de observação da realidade, o mecanismo frenador dos impulsos, que é regulado pelo cócrete pré-frontal e frontal, ainda não está desenvolvido. Então, é como se fosse um carro sem os freios adequados. por fim, as tensões da vida atual com o definhamento de valores subjetivos e a exaltação do ter, junto com o estreitamento das perspectivas de futuro, põe em xeque o sentimento de autoestima dos adolescentes, abrindo mão para uma sensação subjetiva de vazio e uma procura voraz por alternativas de preenchimento deste vazio, como, por exemplo, selfies afirmativas, baladas intensas e até mesmo drogas. Será o mais comum delas o álcool. Porém, há os que resistem e, certamente, são o maior número, pois o vazio, também como um lugar da criatividade, é sempre possível para atingir a vida adulta. Que eles chegam lá ainda que com as cicatrizes desse processo estoso, desde a infância, passando pela essa adolescência, mas chegam lá fortalecidos. Obrigado.